Hoje, mais uma matéria da Vasa Jato mostra que, evidentemente, esse é um assunto da democracia. Esse não é um assunto apenas ideológico. Não sei se a V. Exª viu os deputados e deputadas hoje, mas a Vasa Jato fez novas revelações onde Dallagnol e o ministro Barroso combinavam o jogo de como iam agir no Supremo, imagina, e como iam agir também contra as pessoas que lhes interessavam, principalmente o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores e a esquerda. Então, imagina, o chefe de uma operação que se diz de combate à corrupção, fazendo relações promíscuas e corruptas com um ministro do Supremo, e eles em Oxford, passeando juntos, os dois, combinando como que seria feito, e utilizando pretensos movimentos sociais para pressionar o próprio Supremo e a democracia brasileira. Combinam quem que vai substituir o ministro Teori Zavascki. Nem os pêsames deram à família dele. E já queriam que o Barroso substituísse porque ele ia prosseguir a perseguição que fizeram ao presidente Lula. Então, golpearam a democracia e agora dizem que isso é assunto que não tem relevância no Brasil, deputado Leonardo Monteiro, deputado Bongás. Dizem que isso é assunto ideologizado. Ideologizado era a relação entre Barroso e Dallagnol, entre a Lava Jato e alguns ministros do Supremo, que puderam, portanto, fazer não apenas contra o presidente Lula, como está lá hoje, mas contra várias pessoas que estavam para ter um julgamento que deveria ser imparcial e justo. Então, isso demonstra que neste conluio entrava também o ministro Sérgio Moro, que hoje é ministro, na época era juiz. E que como juiz, infelizmente, ele agiu com toda parcialidade e que depois ganhou um cargo de ministro do governo Bolsonaro da extrema direita. Então, é óbvio que isso é um debate de administração pública. E esta comissão é a comissão de administração pública. Mas eu não vou ficar emperrando os trabalhos na comissão por causa de um requerimento onde não se quer fazer o debate, onde acham que autoridades podem fazer o que querem, cometer crimes. Agora não podem mais, porque ontem nós derrubamos vetos e estes criminosos que cometeram crimes, como Moro e Dallagnol, vão acabar sendo punidos pela lei que este Congresso aprovou, embora contra a vontade do Presidente da República e dos partidos que preferem ditadura do que democracia. Eu vou retirar bem porque você acha que eu ia ficar esperando obstrução do PSL aqui na comissão? Esse projeto, esse requerimento já foi aprovado na Comissão de Legislação Participativa e nós estaremos levando ao próximo Procurador-Geral da República estas provas que nós temos todas contra Dallagnol e Moro, exigindo que Dallagnol seja suspenso do Ministério Público, aberto inquérito que ele possa pagar pelos crimes que vem cometendo de colunio, de perseguição e de desmoralização do Ministério Público. Muito obrigado.